Um rapaz teve a motocicleta roubada por duas pessoas quando passava pela rua Fernando Lopes, no bairro Pauliceia e a Guarda Civil recuperou esse veículo. Uma motocicleta de luxo aí. E a Guarda Civil recuperou esse veículo, GC. Vamos aqui conversar com ele. Como que foi que vocês chegaram até esse veículo aí? Nós estávamos no patrulhamento de rotina quando a central de operações nossa comunicou que um parceiro nosso, o GC, que estava se dirigindo ao trabalho deparou com os indivíduos que estavam abandonando uma moto com o alarme ligado pela Rua da Glória e que os indivíduos entraram em um veículo uno e saíram sentido a estrada do bong. E o GC, o referido GC, estava seguindo o veículo e passando a localização do veículo para nós podermos chegar no local. Ele nos informou que dois dos indivíduos deixaram o veículo, saíram a pé pela estrada do bong. No momento que ele passou a característica de vestes, nós deparamos com um deles, abordamos e conduzimos até o GC que reconheceu de imediato já que era o indivíduo que estava na garupa da moto. Fomos até o local da moto, a moto estava abandonada com a chave na moto e o alarme disparado. Fizemos o contato com a central de operação nossa que confirmou que a vítima estava no plantão policial fazendo o boletim de ocorrências do roubo. E com isso, então, o GC estava indo trabalhar de moto, né? E quando avistou esses dois rapazes, abandonando a moto, foi seguindo eles? É positivo. O GC estava indo trabalhar com o veículo, com o carro dele. E quando ele visualizou, ele começou a seguir os indivíduos que estavam deixando a moto abandonada e fugindo em outro veículo. Teve um baita azar aí os dois ladrões aí, né? É positivo, mas infelizmente conseguimos deter um só, mas através da placa desse veículo que eles se evadiram do local, que o GC que estava seguindo esse veículo, ele anotou a placa e foi verificado o endereço e conseguimos a qualificação desse segundo indivíduo. Vocês foram até a residência deles e conseguiram encontrar alguém lá? Outra viatura nossa foi até o local da residência que constou no documento desse veículo, desse uno que eles se evadiram. E esse uno pertence ao voo de um dos indivíduos, sendo que o voo desse indivíduo aí passou toda a qualificação do neto dele para que a gente pudesse apresentar aqui no plantão policial. Um deles já está detido, já foi preso em flagrante aí? Positivo. Estamos aguardando o delegado que vai assumir o plantão agora para fazer os boletinhos de ocorrência, tudo que é devido à ocorrência, mas segundo o delegado do plantão anterior, já mandou recolher o indivíduo e já fica por exceção do delegado que vai estar entrando agora no plantão. Bom, estamos aqui com o Fabrício, o Fabrício foi quem acompanhou toda essa ocorrência. Fabrício, você estava indo trabalhar quando se deparou com os dois rapazes aí abandonando essa motocicleta? Positivo. Pela Rua da Glória aí, próxima do Dr. Paulo, eu achei estranho aí dois elementos aí abandonando a moto depois que ela acionou o alarme e logo após aí apareceu um uno azul e eles entraram desse uno azul. Eu comecei a acompanhar e solicitei a central e a viatura para apoio até a Jaime Pereira lá, onde o momento que eles liberaram dois indivíduos aí e o uno seguiu o rumo sentido até o Algodual. Depois aí a viatura de apoio conseguiu resgatar um dos indivíduos e foi detido aí.